Alô galera, tô por aqui, tô aqui no estado de Goiás e tô aqui no prantio de pimenta Um prantio de pimenta aqui na fazenda da minha tia, olha só galera Aqui tem pimenta de várias qualidades, pimenta ardida, pimenta de cheiro E o trem tem uma fartura danada viu, olha só Várias qualidades de pimenta, olha que fartura Aqui no município de Ivolândia Pensa galera, olha aí Os pés carregados com força hein Várias qualidades de pimenta hein Que que é isso, que coisa maravilhosa Olha aí E eu ando a Batista por aqui, mostrando pra vocês, olha só Vou descer ali embaixo e mostrar pra vocês ali, ali que tem uns pimenta carregada hein Pensa, olha lá ó, vou descer aqui mais embaixo Pra tá mostrando aqui Aqui embaixo aqui tem uns pés carregados com força hein Tem outra pimenta aqui que eu não tinha visto dessa aqui ainda não hein Olha aí Olha aí Olha esses pés aqui, tá carregado com força hein Pensa no trem bão hein Olha aqui Tá carregado mesmo, pra baixo aqui também tem ó Olha só Beleza galera Estamos por aqui Tá carregado por aí E aí E aí E aí